A Tecnocuadros Tecnologia em Quadros Elétricos é respeitada em todo o país pelo altíssimo nível de confiabilidade dos seus produtos. Nós do Metanoia fomos colher melhores informações na Tecnocuadros. A BB está fazendo um lançamento esse ano da linha de interruptores e tomadas residencial, entrando no segmento básico e no segmento de luxo também, com produtos que vão desde o dia a dia do interruptor e da tomada, mas também com toda a automação predial, desde um sistema básico para iluminação, para a parte de cortinas, de cenários, até sistemas super avançados que podem ser usados em shoppings, em hospitais e todos os outros tipos de instalação também. O seu painel TTA, ele traz as vantagens que são o seguinte, eles são práticos na hora de montar, o quadro já vem testado, ele já é um quadro praticamente pronto, a gente só tem que armá-lo. Ele vem com as estruturas em partes, separadas, e fazemos toda a montagem dele, a armação, e fazemos os testes básicos de rotina, testes de continuidade, ver se todos os componentes estão realmente funcionando, como deve funcionar. A Tecnoquadros Tecnologia em Quadros Elétricos é uma organização genuinamente baiana.